E aí quem é esse pé, tu tá igual metralhadora meu parceiro É um tira atrás do outro, só sequência de babum Brinquedo manda, para as novinhas que são foda e são louca Pode sentar, 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 pode sentar. Brinquedo manda, para as novinhas que são fodas e são loucas Pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar Pode sentar, com meu bebê sem tocar Pode sentar, com meu bebê sem tocar Pode sentar, com meu bebê sem tocar Pode sentar, com meu bebê sem tocar